A água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus.